O técnico do esporte, o Enderson Moreira, declarou, depois da vitória de 2x0 na última partida, na Ilha do Retiro contra o Petrolina, que nunca na sua carreira tinha, ou não lembrava, o time perder tantos gols fáceis como o esporte perdeu contra o Petrolina. Isso me chamou a atenção por um detalhe importante no futebol, que se chama criar jogadas. Mas o mais importante da vitória do esporte, além do torcedor sair reclamando de tanto gol perdido, foi uma coisinha que eu reservei para ser o tema do vídeo de hoje. Senta, pega aquela pipoca que voltamos em instantes falando sobre os defeitos e as virtudes do time do esporte no último jogo na Ilha do Retiro. E aí meus amigos, chegamos com mais um vídeo aqui no nosso canal WA Repórter 100. Seja muito bem-vindo ao nosso canal que fala do futebol de Pernambuco, analisa, comenta, futebol do Nordeste, futebol brasileiro e quando tem assunto importante, futebol do mundo. Olha só que delícia está sendo ver o time sub-20 do esporte na Taça São Paulo na Copinha, né rapaz? Assistiu o último jogo na íntegra, o esporte contra o Corinthians. O Corinthians, o Corinthians, um super campeão da Copinha e os meninos mostrando personalidade, qualidade. Suede Lima, técnico do esporte nas divisões de base, parabéns. Vários aspectos contribuem para isso, né? A permanência do treinador por algum tempo, a permanência dos meninos da base, porque o que eu mais reclamo no futebol de Pernambuco é que o menino surge na segunda-feira, na sexta-feira já aparece em outro time. Então, que o futebol de base de Pernambuco, o Santa Melhor e o Náutico Melhor, o Náutico foi uma decepção aí agora, que reflitam, que consertem, que qualifiquem, porque o esporte agora já está no lucro. Vários atletas aí já na mira de muitos clubes no Brasil. E, eu digo sempre, se o esporte e o Náutico Santa Cruz venderem um por ano, em breve, num espaço curtíssimo de 5, 6 anos, os clubes estarão estabilizados financeiramente ou já respirando sem ajuda de aparelhos. Isto dito, convido você para que se inscreva no nosso canal, dá moral ao repórter, não deixa de se inscrever não. E, você que já é inscrito, deixa o like sempre. Deixa o like, deixa o like, compartilha o nosso conteúdo com os seus amigos e aperta o sininho para receber as nossas notificações. Bom, o tema do vídeo de hoje, um detalhezinho que eu queria mostrar para vocês do que foi o esporte na vitória contra o Petrolina. Coisa que a gente, há muito tempo, não via. E eu vou dizer o que é daqui a pouquinho, porque o técnico do esporte, o Anderson Moreira, ele destacou na entrevista coletiva pós-jogo que não tinha lembrado de ver um time perder tanto gol fácil, né? Porque foi o caso do esporte na ilha do Retiro contra o Petrolina. Bom, noves fora a qualidade do esporte aqui e a do Petrolina aqui, time grande não pode perder os gols realmente que o esporte perdeu. Acontece? Acontece. Mas sabe o que acontece também? O time grande, quando pega um time pequeno e começa a perder gol, perde o jogo. Porque esse filme a gente já viu 300 mil vezes no futebol. Eu e você. Você que é mais jovem ou você que é mais velho que eu. Então, basicamente, foi interessante essa fala do técnico Anderson Moreira que eu quero reproduzir para vocês agora aqui no nosso canal. Primeiramente, eu até comentei com eles que eu não me lembro de um jogo, eu como treinador de uma equipe profissional, que a minha equipe tenha perdido tantos gols, mas não é perder gol, é perder gol debaixo da barra, né? É ali muito perto, uma coisa impressionante. Sinceramente, eu não me lembro. E claro que isso, quando você começa a não fazer esses gols, que são gols, chances muito claras, isso vai trazendo uma atenção para o jogo. Então, eu acho que a gente começou muito bem os primeiros 20, 25 minutos. Depois dali, a gente teve uma queda, assim, a gente não conseguiu, talvez, continuar com o mesmo ritmo, apesar de ter o controle do jogo todo. E acho que na segunda etapa, os jogadores que entraram, entraram com um gás e uma vontade, assim, de buscar o espaço. E acho que a nossa equipe foi aumentando, assim, o giro e foi, assim, criando uma situação atrás da outra, situações claras para poder fazer o segundo gol e acabou saindo quase que no final, né? Um gol no primeiro tempo, um gol quase no final ali do segundo tempo. Mas isso é uma coisa positiva que eu vejo. Os jogadores estão entendendo o processo, estão se qualificando cada vez mais, estão prontos para poder buscar a oportunidade deles e é o que a gente espera desse grupo. Aí foi a palavra do técnico do esporte, pós-vitória contra o Petrolino por 2x0. O que eu queria chamar a atenção, e que pouca gente está falando, quando eu falo aqui, gente, que técnico de futebol tem que ter leitura de jogo. Existe uma tática nos bastidores dos treinadores, principalmente em time grande, quando joga com time pequeno. Isso vale muito também nos estaduais, no Brasileiro, Copa do Brasil. Nem todo técnico usa isso. Mas eu já conversei com vários treinadores e eles sempre falam o seguinte, olha, time grande em casa, quando joga com time menor, ele tem que se impor. Mas isso não é novidade, claro. Bom, mas tem que se impor na intensidade. Se você dá uma bafa de 15, 20 minutos no adversário, a tendência é gigantesca de você fazer o gol. Automaticamente, isso é um recado ao adversário. Olha aqui, quem manda sou eu. E isso é muito importante para os times grandes. Por isso, algumas vezes, nossos times quando jogavam fora, ou jogam fora, um exemplo, o Sport foi pegar o Grêmio, lá em Porto Alegre. Por isso a gente fala sempre, rapaz, Sport, Santa Cruz e Ronaldo, tem que segurar os primeiros 15 minutos, porque se levar um gol, complica. Por isso a gente fala isso. Então é um segredinho dos treinadores, perde intensidade. Mas o que é que acontece? Geralmente os times batem 10, 15 minutos, aí não faz o gol, aí... Já entra no ritmo do adversário. Isso aí é o que eu queria falar para vocês. O Sport não teve a queda de intensidade, entre aspas, no jogo com o Petrolina. Você pode até dizer, ah, mas depois dos 30 minutos, o time começou a tocar bola, o time começou a tocar bola. Mas o técnico do esporte, ele teve leitura de jogo. Segundo tempo, principalmente. Quando o time começou naquele marasmo, ele três trocas. Mantém a rotação, mantém o trabalho do time, gerando em cima do time adversário. Bom, claro que foi o primeiro jogo. Vamos observar em Salgueiro, observar nos clássicos, observar agora na Copa do Nordeste, se essa intensidade vai continuar na Ilha do Retiro. Quando eu falo de intensidade, eu só lembro de um time aqui em Pernambuco, que foi o náutico do técnico Hélio dos Anjos. Eu juro a vocês, eu nunca vi na minha vida um time, aquele time que principalmente ganhou 10 seguidas, 11 seguidas, sei lá, já perdi. Ganhou tanto jogo um atrás do outro, embora lá na frente faltou gasolina, mas intensidade igual àquela, eu não vi ainda na minha vida num time de futebol. Marcação de pressão em cima do adversário, abafa, chute, o adversário não respirava naquele náutico de Hélio dos Anjos. Mas, guardando as devidas proporções, se o esporte tiver, com Anderson Moreira, intensidade, muito difícil vai ser o esporte não voltar a Série A, porque as fichas estão apostadas nesse elenco recém montado ou recém reforçado do esporte, que ainda vai chegar mais gente. Agora, uma coisa bonita que a gente tem que elogiar no time do esporte é o Wagner Love, né gente? 38 anos de idade, vi muita gente metendo pauta de férias, jogador, não sei o quê. Gente, o segundo gol do esporte, o cara mostrou atenção no jogo, que ele roubou uma bola, mostrou qualidade técnica, porque eu, você e qualquer um que estava vendo o jogo, quando ele rouba a bola, que tem três na frente dele, e o garoto da base no lado esquerdo da área, todo mundo pensou que ele ia dar por cima. E ele deu uma raquetada arrasante no pé, do jogador do esporte. E o detalhe interessante, apontou para o lado, para o menino lançar ele. Então, gente, é um jogador diferenciado. E a cereja do bolo, a fobação para fazer o gol, uma tapinha por cima, fundo do barbante, por isso, o esporte esperou por Wagner Love. Qualidade acima da média de outros atacantes. E outra coisa interessante, que eu volto aqui a parabenizar o técnico do esporte. Estou parabenizando demais, é sinal que já já vai fazer belada e vai receber crítica. Mas tem que receber crítica e tem que receber elogio também, eu estou aqui também para isso. Bote os meninos da base, Enderson. Você viu e está vendo aí os frutos na Copinha, na Copa São Paulo. É melhor colocar da base do que colocar aqueles dois que você que assiste meus vídeos sempre já sabe. Não vou nem falar o nome, porque são dois jogadores inúteis na Ilha do Retiro. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha o nosso conteúdo com todos os seus amigos e espalha para a galera aí. O Héctor Araújo está com o canal tocando bola aí, falando do futebol de Pernambuco. Um abraço a todos, saúde acima de tudo. Obrigado.